Agora, a questão número 3. A resolução da questão número 3, onde ele pede a velocidade de lançamento dessa bola que está rolando sobre a mesa. Então, ele quer saber o V0. O V0 nós calculamos a partir do X. A gente sabe que X é V0 vezes T, onde T é o tempo de queda. Inclusive, nós temos o X aqui na questão, nós só não temos o tempo de queda. Mas, para calcular o tempo de queda, é bem simples. A gente usa H igual a GT ao quadrado sobre 2, que é como se ele fizesse a altura que está aqui na queda livre. Certo? Então, fica assim. 1,25 é igual a 10T ao quadrado sobre 2. Posso jogar o 2 multiplicando, dá 2,5. Posso jogar o 10 dividindo, então, T ao quadrado, senhores, é igual a 0,25. A raiz quadrada de 0,25 é 25 sobre 100, que é 5 sobre 10, que é 0,5 segundos. Esse é o tempo de queda, 0,5 segundos, né? Daí, nós vamos calcular essa velocidade horizontal. Como eu tenho X, que é 2,5, é igual a V0 vezes 0,5. A gente pega o 0,5 e joga para cá dividindo. Então, V0 é 2,5 sobre 0,5. Meus amigos, dividir por 0,5, que é meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, é só multiplicar o que está em cima por 2. 2,5 vezes 2, 5 metros por segundo. Ok? Senhores, essa é a velocidade de lançamento da mesa. Um grande abraço e até a próxima. Vou...